Se para muitos, amanhã desta segunda-feira foi de descanso, para outros o dia começou com muito trabalho. Várias pessoas acordaram bem cedinho para recolher materiais recicláveis pelas ruas da cidade. Pelas ruas da cidade, amanhã desta segunda-feira foi tranquila. O goianiense aproveitou o feriado de ano novo para acordar mais tarde depois da festa da virada. Diferente desses recicladores, que bem cedinho já estavam trabalhando no estacionamento do estádio Serra Dourada para recolher itens como garrafas e latinhas. Se para muitos tudo isso é lixo, para Edson, que há 20 anos faz coleta de material reciclável pelas ruas da capital, é oportunidade de renda. Só com o que sobrou da festa da virada, ele deve conseguir 200 quilos de material para vender. Dá para ganhar um pouquinho, não é muito, não mais dá. Mas para uns 100 quilos, não sei, para trás dá.